Então, meus amigos orquidófolos, não é um vídeo sobre orquídeas, mas sim sobre cactos. Estou em Jacareí, na Cactolândia. Gente, vocês não têm noção da coisa maravilhosa que é esse lugar. Galera que gosta de cactos, realmente ficariam alucinados com tanta coisa bonita, maravilhosa. Amados, não fiquem chateados comigo por estar fazendo um vídeo sobre cactos, mas a natureza é muito bonita. É uma perfeição toda essa obra de arte, plantas majestosas e é, como se fala, um indicativo de localidade para quem gosta de cactos, suculentas. Se você quiser adquirir plantas lindas e também poder ver tanta beleza natural, poder vir aqui em São Paulo e poder desfrutar de tanta beleza. Eu, particularmente, tenho muita vontade de fazer uma coleção de cactos, mas as orquídeas já me tomam muito tempo. Eu tenho que viajar muito para exposições, fazer palestras. Apesar que os cactos são bem fáceis de cultivo, são plantas resistentes e qualquer pessoa pode cultivar. Se uma pessoa consegue matar um cacto, ela tem um sério problema, porque cactos, gente, é muito fácil de cultivo, né? Pouca água, muita luminosidade, não tem muitos detalhes. Muito chororô, né? São plantas muito resistentes, fabulosas. Eu estou encantado com o ambiente aqui. Ah, e as suculentas são, assim, magníficas também. Olha, gente, que cor mais perfeita. Cactos de todos os preços. Algumas plantas mais cheias, né? R$300,00 o vaso. E alguns, talvez por causa da espécie, R$600,00 o vaso. E é claro que tem as mudinhas, né, que a galera está acostumada a comprar com preços mais acessíveis. R$5,00, R$10,00 e etc. Nossa, estou encantado! R$1,00, R$1,00. R$1,00, R$1,00, R$1,00. R$1,00, R$1,00. R$1,00, R$1,00, R$1,00. R$1,00, 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 R$1,00. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto